Ai, volta aqui, o teu pezinho, o teu pezinho vem juntinho com o meu. Ai, volta aqui, ai, volta aqui, o teu pezinho, o teu pezinho vem juntinho com o meu. Ai, volta aqui, o teu pezinho vem juntinho com o meu. Ai, volta aqui, o teu pezinho vem juntinho com o meu. Ai, volta aqui, o teu pezinho vem juntinho com o meu. Ai, volta aqui, o teu pezinho vem juntinho com o meu. O teu pezinho vem juntinho com o meu.